Quem te ver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim, sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar Na certeza do amor, me achar um nada Pois sempre teu carinho, eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidar Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino, eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia 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 Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Júlia